Entre o céu e o mar Nessa imensidão que és tu Perco noites, ganho dias Neste paraíso azul Sinto a brisa na minha cara Que me faz acordar e continuar Coração de sereia És o meu barco na maré alta O meu abrigo nas noites calvas Leve-o livre aonde vais A minha ilha no horizonte O vento que sopra na minha vela Leve-o livre a seias tu Coração de sereia Coração de sereia Para te encontrar Basta naufragar no teu mundo Ir ao fundo do mar Inundar-me da solidão Que és tu Coração de sereia És o meu barco na maré alta O meu abrigo nas noites calvas Leve-o livre aonde vais Leve-o livre aonde vais Minha lenda Minha lenda O meu desejo Que me faz junha Agua deriva nestas ondas Quem me encontra és tu Coração de sereia Coração de sereia Coração de sereia És o meu barco na maré alta O meu abrigo nas noites calvas Leve-o livre aonde vais A minha ilha no horizonte O vento que sopra na minha vela Leve-o livre aonde vais O vento que sopra na minha vela Coração de sereia És o meu barco na maré alta O meu abrigo nas noites calvas Leve-o livre aonde vais A minha ilha no horizonte O vento que sopra na minha vela Leve-o livre aonde vais Assim és tu Coração de sereia 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 Coração de sereia